Aí ó, aí galera, olha o autopilot aí do Tejo aí, é nóis, meu Deus, sozinho ó, sozinho, não tô nem acelerando nem nada, tirar um sonho aqui, caraca Então começa o vlog aí, e aí pessoal, estamos aqui hoje, à noite, no estádio de Orlando Magic, Olha lá, primeira vez, primeira vez assistindo um jogo de basquete, o Orlando, tá um frio de rachar o bico do peito, é show de bola, vamos subir, vamos subir, vamos entrar, vamos entrar, pra cá, pra cá, pra cá, pode sim, É muito legal Fala pessoal, bom dia, hoje é dia de Magic Kingdom, e ontem estava no jogo de basquete, olha só, a gente ganhou, essa camisa aqui, todo mundo ganhou, Que a gente ficou depois pra cerimônia, do Shaquille O'Neal, todo mundo que estava lá, ganhou essa camisa O que foi a aposentadoria, né, todo mundo, olha a foto de todo mundo aí, vestindo a camisa, que eu vou botar pra vocês Top, e hoje é Magic Kingdom, e tem surpresa hoje Mostrando pro Bruno hoje É hoje E aí, chegamos pro vlog Chegamos no castelo Ó, que lindo Pegamos pessoal, primeiro pack da Disney Aqui, ó, aqui, ó A primeira visita Ae, Leque Lu, deixa eu ver isso aqui Vem cá amor Ai, meu Deus de Deus Ah, de fazer ponto Tá puto De novo, vai lá, de novo O cara tá bravo com o meu pai É nóis Tamo junto na Disney A bandeira dos Estados Unidos lá, meio mastro, Ferreira Tá meio mastro Por quê? Tá mostrando alguma coisa Você não é um informado da América? Cara, eu nasci aqui, né, mas... O Brasil sabe Tô querendo me voltar agora Tá gravando aqui, tá? A gente tá tirando foto, calma Fala-los Não chora! Não chora! Olha que bonito! Olha que bonito! Olha que lindo! Olha que lindo! Olha aqui, Bruno! Ui! Assim que peguei, né? Peraí, peraí, peraí! E aí pessoal do vlog, como vocês puderam ver, a gente conseguiu surpreender a Luiz. Ela tá feliz, ó! Nadine! Deixa eu botar o vídeo aí pra vocês! Ah, eles já viram, né? Gente, eu não imaginava! Sério, minha lança é muito bonita! E já é muito linda! Sempre é um jeito de me surpreender! Verdade! E... É... A gente vai passear aqui agora! Estamos bem em frente ao castelo! Esperando ver o que vamos fazer! Prontos pra ir na montanha-russa! Space Mountain! Space Mountain! Tá com medo, Bruno? Space Mountain! Tá com medo? Medo! Um pouquinho só! Não vai do nada! Aí chegou a hora, Bruno! Bruno, não! Bota ele na frente, cara! Bota ele na frente lá! Ó, Bruno! Vem na frente! Ó, Bruno! Vem na frente! Tá bom! Tá bom! Ele é alto! Ele deve estar na frente! Tem mais espaço! Tem que ir na frente! Tem mais espaço! Ó, Bruno! Vem na frente! Ele não vai ficar na frente! Ele vai ficar na frente! Ele vai ficar na frente! Seu joelho vai ficar na sua boca! Se você for... Vai nem russo! Não é tudo corajoso quando voltei à Rússia? Isso não é nada! Isso não é nada! Isso não é nada! Não é nada! O que é o seu lado esquerdo? E aí, a choque? Olha a minha casa aí. E eu, cadê? Ah, tirou a foto? Cadê o cartão de Manuela, Mariana? Aqui, tá aqui. Minha boca tá seca. E aí, gostou? Muito boa. Olha a piscina aqui. Olha a piscina aqui. Olha a piscina. Aquela lá, tava sendo muito pouca. Entrou na fila. Estão decidindo agora se vai nessa montanha russa ou não. Já tá agendado a do Tron, que é lá do outro lado. E essa, dá 90 minutos. Vai ficar aí? Eu vou ficar aqui. Não vou não. Ah, tá bom. Sei lá, muito... Eu tô cansado já, cara. Eu tô cansado. Eu tô cansado. Eu tô cansado. Aí, rapaziada. Acabamos de chegar na montanha russa com o Tron. Um TRZ é mais da hora pra ir. Estamos entrando na fila. A gente vai aonde? Troll. Troll? Troll, grata. Troll. Queria gravar passando, ó. Boca de bacia. Boca de bacia! O Nex do Tron. É muito rápido É muito top Cacão Estamos correndo Acabamos de dar uma terça do Tron E vamos perder o show Começa agora, 8 horas Ó Estão explodindo já Olha lá Começou o show Está tendo já os fogos E a gente Porque a gente perdeu É, começou agora Mas aqui a montanha-russa é muito top Brava Muito legal Brava, disse mais Se você tivesse ido com dó Aí pessoal, saímos do show Show não, da montanha-russa do Tron Pegamos o show no finalzinho Aí que é para assistir então É bonito, é bonito Já tinha visto ano passado Mas, olha lá Vai, entra aí Bruno Primeira vez do Bruno no Chicken Filet Primeira vez dele no Chicken Filet Vamos ver Primeira vez do Bruno Você quer aquele lá, ó Número 1 Número 1 Ou o número 2 Que é pimenta Apimentada Vem Aí todo mundo alimentado do Chicken Filet Bruno Bruno O que que tu achou do Chicken Filet? Top Model Melhor que tá tendo Já ia voltar Eu já quero um no Brasil Top Model Ai, muito bem Top Model O Chicken Filet O Chicken já começou agitado Então saí 8 horas para ir para o parque O Chicken Filet foi agitado Aí ele foi sair para trabalhar Acabou batendo A meca dele Doideira, hein, figueira Coitado, né Foi só o farol, mano Foi só o farol, mano Chegamos no Hollywood Studios Graças a Deus Hoje chegamos bem cedo no parque Para a gente aproveitar bastante Pra caramba Sem dormir, né E vamos que vamos, pessoal Bruno hoje vai lá na Torre do Terror De nada Vai Vai Entramos no Hollywood Studios E Bruno Pegou o mapinha dele Mostra aí, Bruno Abre o mapinha Para onde que a gente vai O que a gente vai fazer agora Agora a gente vai para A área do Stone Rose Aqui, ó Que é o 35 aí 35 Vamos para lá agora A Vila Menor hoje Bruno, olha o tamanho da nave ali Caraca Olha, a gente está chegando ali Olha o tamanho disso Cara, olha os detalhes Aqui é a nave espacial Aqui é a nave espacial Vai, Luísa Apareceu o negócio verde Tua pita, vai Acabou de fazer uma sessão de fotos Vamos ver agora para o pessoal Quais são os planos Hein, afinal Quais são os planos Vamos fazer o que Do Mickey Mouse Qual que é o do Mickey Ferreira, qual que é o do Mickey Fala aqui para a gente do vídeo Aposta Qual que é o do Mickey Qual que é o do Mickey Eu não sei Eu não sei também Vai conhecer agora, Bruno Faz o que Qual que é o do Mickey O Mickey é muito legal, pessoal Amei Qual que é É aquele naquele castelo Aí, 110 minutos lá agora Ih, nunca foi Onde? No que eu queria ir Vamos lá, hein O cara acabou de se mexer Não, é de mentira, pô É robô, pô É robô não É robô não, cara Pode botar a mão aqui, será? Que doideira, cara E o pessoal está indo lá dentro Olha lá Está indo para lá O pessoal está indo para lá Vamos lá Estou indo para lá Não, 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 não! Não, 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 não! A gente vai cair! Vamos até a rua assim, hein? Vai cair, mano, segura! Vai cair, mano, segura! Ó! Ei! 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 Lecap Henrique Toda a Roda Fin Hercules Pilgrim Hal Mfest Tcha Z I I I Não I I E aí E aí E aí E aí E aí . . . . . . . É legal! Tá doida, eu não vou não! É legal! Thank you, thank you! Sobrevivemos, hein! Nossa queda! Nossa queda! E a mãe vai na torre agora! Cara, que queda! Nem teve queda direito, cara! Foi tranquilo! Na do Hulk eu vou! Na do Hulk eu vou também! Cara, nunca se viu o que é isso! Por que que não vai nada a gente vai nenhum? Não vai nada! O que é? É que você tomou um café e você tá só! E eu tá só! Eu tomei café! Eu tomei um café no Starbucks! E eu não! Agora a gente vai na Manta Rússia do Cachorro! Aninha, sabe o que que eu descobri? A gente tá no Starbucks! Tem o Lázaro, que é um café com leite! E tem o... E aí, pessoal! Tá fechado! Montanha avançadora! Salsicha ali! Sem tempo... Com tempo indeterminado pra abrir! Então... Não sei o que a gente vai fazer! A gente não vai no show! Então provavelmente o que a gente vai fazer! A gente deve ir embora! Vão ver! Vem com o pessoal! Descidem aí! Vou encontrar eles de novo! Ó, tá! O carro tá indo vazio, tá vendo? Não sei se dá pra ver, mas... Não tem pessoa lá dentro! Não sei porquê! Aí, pessoal! Conseguimos na Montanha Russa! Somos os próximos a entrar! Ficamos uma hora esperando! Tava dizendo que era... 110 minutos! 2 horas! Pra valer a pena! 2 horas! Mas... Foi rápido depois! 60 minutos só! Só! E agora a gente vai entrar! O carro vai... A gente tá aqui! Eu vi só um rosto! Eu filmei da última vez! Isso! Vai, meu tio! Vai, meu tio! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Another... Não vai! E aí? E aí? Muito legal Obrigado